Jura 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 Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua De pedras que eu te chamo pra falar Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua De pedras que eu te chamo pra falar de amor Sei que me querias ver nua Pra falar de amor Nua Pra falar de amor Sei que me querias ver nua Pra falar de amor Sei que me querias ouvir falar do coração Só de coração Se ficares aqui vou-te falar de coração Dar-te o coração Chama agora, diz-me agora Que a lua chora quando eu não estou Lei-me o olhar, ouve-me respirar Que eu vou embarcar, onde tu fores eu vou Fica a abraça, sou a tua casa Contigo eu estou como o sol Venha aqui, deita e descansa Descansa um pouco do mundo Vem falar-me de amor Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua Te pedes que eu te chamo pra falar Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua Te pedes que eu te chamo pra falar de amor E quando me vês e já não sorris tudo o que sentires Diz-me Não há como prever o que vai acontecer Eu só nos quero manter felizes Baby, you can't try the lights in your mind But don't ignore your heart, no, no Diz-me Podes-me mostrar o teu lado mais dark Eu vou querer amar-te Mesmo que seja triste Eu vou querer amar-te Eu vou querer amar-te Mesmo que seja triste Eu vou querer amar-te Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua Te pedes que eu te chamo pra falar Sei que me querias ver nua Que estás a fazer tempo até ao sol se pôr Que sempre que me vês chegar com a lua Te pedes que eu te chamo pra falar De amor